Galera, tô aqui no Brookhaven e tá acontecendo algumas coisas aqui no Brookhaven e quase ninguém tá sabendo. Hum, o que que tá acontecendo? Vou tá explicando aí pra vocês e parece que teve uma nova atualização aqui no Brookhaven hoje e ontem, né? Esses dois dias teve a atualização que foi pra... que eu vi aqui é porque tava com alguns bugs aqui no Brookhaven, eles já arrumaram isso daí, tá bom? Então teve essa atualização e também conseguimos descobrir mais algumas outras coisas aí. Eu vou mostrar umas prints pra vocês aí que me mandaram aqui, né? Que me mostraram e... Bom, galera, é, muitas coisas estão acontecendo aqui no Brookhaven, quase ninguém sabe e, bom, vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Deixa só... Ué, o que aconteceu aqui? Ah, beleza. Deixa só eu colocar minha casa. Calma. Eu vou colocar essa casa. Galera, eu não encontrei o lugar secreto dessa casa aqui e tem algumas coisas pra falar pra vocês sobre essa casa também, beleza? É, tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver. Mas tudo bem. E galera, mas tudo bem. E galera, em 5 segundinhos vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Então, valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Tudo bem. Deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui no Brookhaven, antes que eu esqueça. E aí eu não falo nada do que é pra mim falar pra vocês, né? Porque eu começo a andar aqui no Brookhaven, começo a fazer algumas coisas aqui. Ué, nunca vi aquilo ali no Brookhaven, galera. É normal aquilo dali? Nunca vi isso, mas tudo bem. É... Primeiro, quero falar pra vocês que teve a atualização que chegou às novas casas, até aí já sabemos. Depois, por incrível que pareça, no outro dia teve outra atualização, que não sabemos o que que aconteceu, certo? E também, é... Hoje teve outra atualização, ou seja, o Brookhaven atualizou bastante. Pode ser que tenha mudado algumas coisas e ninguém percebeu, porque nas atualizações que teve, eles basicamente não falaram nada. Simplesmente falaram que teve que atualizar o Brookhaven esses dias. É, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, me mandaram uma print, galera. E nessa print, quando eu vi aquilo dali, eu falei... Ué, é sério isso? Deu alguma coisa acontecendo aqui no Brookhaven? Alguma coisa mesmo? Porque quando eu vi aquela print, eu falei... Não é possível, não. E eu fui ver, era verdade mesmo. O administrador do Brookhaven falou sobre isso daí também. Confirmou sobre essa print aí. E galera, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? É a print do que que eu tô falando e vocês vão entender melhor o que que tá acontecendo. Na verdade, o que que parece que tá acontecendo aqui no Brookhaven? Muitas coisas, né? Isso mesmo, galera. Olha isso. Parece que é um lugar secreto pra descobrirmos mais ou menos aonde é que vai estar os aliens aqui no Brookhaven. Parece mesmo que vai ser os aliens. Eu vi muitas pessoas falando que poderia ser zumbim. Mas parece que vai ser os aliens, galera. Isso mesmo. Vocês tão vendo aí, ó? Olha essa print. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. Olha isso. E eu achei meio diferente, ó. Olha isso daí, tá vendo? Tá mostrando que mais ou menos... Deixa eu ver se eu consigo encontrar os locais. Ó, tá parecendo ali que aquele negócio dos aliens vai vir mais ou menos aqui, ó, na fazenda. Tá vendo? Parece que é aqui, tá vendo? Ó, que tá mostrando o local. E se vocês olharem ali também, ó, embaixo tem um alien e tá mostrando meio que um local marcado. Será que aquele local vai ser onde eles vão aparecer? Isso daí eu já não sei. E o local parece que é mais ou menos... Deixa eu ver, galera. Ó, tem a fazenda. Ou a fazenda é do outro lado? Não, do outro lado é onde tem a casa, não é? Hum... Não. Ou é o lugar da casa que tá mostrando ali? Calma, deixa eu ver isso daí, galera. Deixa eu ver. E vocês viram que parece que tem uma sala secreta que nessa sala tem esse mapa. Me falaram que a sala secreta é nessa nova casa, mas eu já procurei, não consegui encontrar. Possivelmente, pode ser que seja nessa casa, mas eu não encontrei. Ou pode ser em algum outro lugar do mapa que tem essa sala secreta. Eu ainda não encontrei essa sala secreta, me mandaram apenas essa print. E ninguém falou mais nada. Ninguém me deu nenhuma dica de onde é que poderia estar essa sala secreta. Se alguém souber, comenta aí, tá bom? Eu acho que é lá do outro lado mesmo que eu tava mostrando pra vocês aquele lugar, não é, galera? O que vocês acham? Calma. Eu acho... Agora eu já não sei de verdade. Eu tô vendo aquele mapa na print, mas eu não sei onde é que é, galera. Tá mostrando que vai chegar... Que vai chegar, não. Parece que tá marcando o local ali onde é que tem os aliens. Será que é aqui desse lado? Eu acho que é do outro lado, não é? Eu acho que é lá do outro lado mesmo, galera. Eu não sei, de verdade. Se alguém souber, comenta aí. Mas saiu aí essa print e foi falado aí que esse lugar está no Brookhaven. E até agora, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não consegui encontrar. Se alguém conseguiu encontrar, comenta aí onde é que é esse lugar. Me falaram que é na nova casa que chegou ali, mas eu vou falar a verdade pra vocês que... Nessa nova casa que chegou... Que eu nem sei mais onde é que é a casa. Beleza. Minha casa é lá do outro lado. Eu vim pro lado que não é minha casa. É sério isso? Deixa eu pegar aqui um veículo, galera. Pra mim chegar bem mais rápido ali na minha casa. Beleza. Parece que não tá funcionando muito bem, não. Calma. Pronto. Parece que esse lugar secreto, ele tá escondido, né? Na verdade, é uma sala secreta. E parece... Parece que falaram aí que é nessa nova casa aqui. Mas eu não consegui encontrar. Não sei se realmente é nessa casa. Eu até acho que pode ser nessa casa, porque olha isso. Mas eu não encontrei aonde é. Mas eu acho que pode ser aqui, ó. Calma. Tá meio estranho o que tá acontecendo aqui no Brookhaven. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem a piscina. Se aqui tem a piscina, pra esse outro lado ali pra frente, deve ter alguma outra sala. Ou alguma outra coisa aqui, tá vendo? Pra esse lado, ó. Aqui embaixo. Pode ser que seja aqui, mas eu não consegui encontrar ainda. Então, se alguém souber onde é que é, comenta aí que vai tá me ajudando bastante. Eu acho que pode ser aqui embaixo mesmo, mas eu não sei como é que faz pra mim ir ali. Então, não sei. Ou pode ser em qualquer outro lugar do mapa aqui no Brookhaven. Isso daí é um mistério que temos que descobrir. Mas, quando me mostraram isso daí, eu falei, ué, será que é do Brookhaven mesmo? E quando eu fui ver, até o administrador do Brookhaven confirmou que está no Brookhaven essa sala secreta que mostra esse mapa. E esse mapa vai ajudar a gente a entender melhor o que vai acontecer no Brookhaven. Por isso que eu quero encontrar essa sala. Talvez tenha alguma coisa pra fazer nessa sala, não sei. Mas eu ainda não consegui encontrar essa sala. Se alguém conseguiu, comenta aí. A única coisa que eu consegui foi essa print que me mandaram aí. E eu mostrei aí pra vocês. E se alguém souber onde é que é esse lugar, comenta aí. Se você já encontrou esse lugar também, comenta aí onde é que é, tá bom? Eu quero saber. Comenta aí se você sabe. Certo? E também, se alguém souber se tem um lugar secreto nessa casa aqui, me ajuda. Porque eu não encontrei nenhum lugar secreto nessa casa. De verdade. Nem um. Nenhum mesmo, ó. Nada. Só isso daqui. Mas você que acha que não é um lugar secreto não, né? Deixa eu sair daqui. Calma. Aqui. Beleza. Mas, galera. Queria mesmo era mostrar isso daí pra vocês. Mas, galera, se vocês souberem alguma coisa sobre essa sala secreta, o local onde é que está, comenta aí que vai estar me ajudando bastante, tá bom? Mas, beleza, galera. Então, é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí Obrigado.